Oi pessoal, meu nome é Ricardo Alfenas, eu queria contar um pouco da minha experiência com o KM Brasil. Meu primeiro contato com a gestão do conhecimento foi em 2017, um curso que eu fiz na Itália, e comecei a trabalhar com a gestão do conhecimento em 2018, coordeno um grupo de trabalho que ele faz a gestão do programa de gestão do conhecimento do laboratório de postos de caudas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e esse trabalho nós alinhamos a prática com a parte teórica que acho que os dois se completam e se ajudam muito, e em 2020 foi o primeiro KM Brasil que eu participei, e aquilo foi um momento de ruptura, de mudança na nossa atuação que eu aprendi muito, e nossos colegas aqui também que participaram. Em 2021 eu já participei, já apresentando alguns trabalhos, e no começo de 2022 eu me associei à Sociedade Brasileira de Ação do Conhecimento, e eu estou amarrado no KM Brasil, na SBGC, e essa experiência agregou muito para mim, e eu tenho certeza que vai agregar a vocês também. Vem ser químio também.